O empresário Cândido Pinheiro, fundador do Apvida, é o eleito na sexta edição do Prêmio O Equilibrista 2016, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivo e Finanças. A edição 2016 será realizada no próximo dia 23, no Gran Marquise, em Fortaleza. Em 1979, o Apvida era uma clínica na Aguanambi, em Fortaleza. Até janeiro de 2017, chega a 3 milhões e meio de vidas. Opera plano de saúde em 11 estados e odontológico em todo o país. Cândido Pinheiro também é presidente do Conselho de Administração do Sistema Opinião de Comunicação. A implantação dos trilhos do VLT em direção a Jaraguá está a todo vapor. O serviço faz parte aí de um pacote de obras da CBTU aqui em Maceió e vai facilitar a vida de muita gente. Mas, por enquanto, tem sido motivo de reclamação de motoristas e pedestres. Parte de uma das pistas foi interditada, o que não agradou motoristas e pedestres. Atrapalha um pouco quando é na hora de movimento, né? O contrário é tudo melhor, né? Está difícil, inclusive tem até uns motorqueiros que às vezes passam até pela calçada, para evitar o trânsito. Aí incomoda muito os pedestres, né? A gente fica com dificuldade em passar. Eu mesma quase que caí agora ali, quando fui passar para a Transpaula. Aqui estão sendo trocados trilhos e dormentes, que ficarão embutidos e nivelados à pista. São dois quilômetros e meio de linha férrea. Um novo caminho, da estação central, à nova estação do Jaraguá. É um trecho que estava desativado, pertencia à Transnavestina. E nós conseguimos a autorização para estar fazendo o transporte de via ferro ao Jaraguá. Ela vai ficar, não vai ficar com aqueles trilhos e dormentes aparentes, vai ficar embutido no concreto para facilitar a questão da travessia, da mobilidade nessa área aqui do Jaraguá. Essa obra começou em setembro e a previsão para o término é em maio de 2017. Cerca de duas mil pessoas devem ser beneficiadas. O valor total é de 4 milhões e 600 mil reais. Além dela, a CBTU também realiza as reformas das estações do mercado e Bom Parto. Por conta dessas obras, que devem ser finalizadas daqui a um ano, os VLTs não estão saindo da estação central, e sim de uma plataforma do Bom Parto. A previsão para a reabertura da estação central é em dezembro. Enquanto isso, Corina, que usa o VLT do centro ao Bebedouro, terá que ir a pé todos os dias ao Bom Parto. Agora ficou longe, né? Ficou bastante. Nesse sol, um sofrimento danado. Além dessas obras atuais, para 2017, a CBTU fará mais serviços, como o início de reformas em 11 estações e a implantação de sinalizações horizontais e verticais. A CBTU já está finalizando um processo licitatório para a contratação de uma empresa que ficará responsável pela implantação dessa sinalização, que hoje é muito precária nos cruzamentos. Então, o que está previsto é a implantação de sinalização horizontal, que vai ser a pintura de todos os cruzamentos, a implantação de cruz de Santo André com luzes de LED, né? E também nos cruzamentos de maiores movimentos vão ser implantados sensores nos trilhos e semáforos. Esse semáforo será acionado por esses sensores nos trilhos à medida que o trem se aproxime. Agora o nosso assunto é futebol. A esperança do CRB de conseguir o acesso à Série A diminuiu esse final de semana depois da derrota para o Paissandu no Rei Pelé. A gente vai conversar agora com o Júnior de Mello, do Arena. Júnior, muito boa tarde para você. A chance agora de acesso do CRB é mínima, né? Pois é, Juliana. Ela existe, é matemática, mas é muito difícil. Boa tarde para você, aos amigos do Jornal do Dia. A derrota para o Paissandu não estava nos planos do CRB, que fez um bom jogo no primeiro tempo, mas sofreu o gol aos 25 do segundo tempo. Ainda tentou o empate, mas o CRB com essa derrota ficou na sétima colocação com 55 pontos. É muito difícil, mas a matemática diz que o CRB ainda tem 1% de chance. Se vencer os dois jogos que faltam na Série B e os resultados ajudarem, no caso derrotas do Bahia, do Náutico e do Londrina, os três times que estão acima do CRB, aí o CRB consegue o acesso. Todo mundo sabe que é muito difícil, muito complicado. É trabalhar agora para terminar muito bem a Série B, já que o CRB já alcançou um recorde de pontos. É a melhor campanha da história do CRB na competição. E planejar o ano que vem. Daqui a pouco no Arena, Juliana, eu vou trazer também detalhes do Campeonato Alagoano 2017. Pois é, sexta-feira teve a reunião do Conselho Arbitral, está tudo definido e a bola vai rolar no dia 21 de janeiro. Os detalhes, daqui a pouco no Arena. Combinado, Júnior. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você e uma ótima semana também. E olha, o comércio de Maceió vai ter horário especial no feriado de amanhã. Quem traz as informações para a gente é a Sabrina Scanone, ao vivo. Ela está lá no centro da cidade. Boa tarde para você, Sabrina. Como é que fica o funcionamento do comércio aí nesse 15 de novembro, hein? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Os shoppings de Maceió e Arapiacra funcionam em horário normal. Das 9 da manhã, das 10 da manhã, aliás, às 10 da noite. No Maceió Shopping, as lojas âncoras, elas abrem às 9. Já o supermercado, a maioria segue o horário habitual e os órgãos públicos não abrem neste feriado. Eu estou aqui com o diretor da Aliança Comercial, o Olinto Osório, que vai repassar para a gente o horário do centro. Boa tarde, Olinto. Qual o horário das lojas do centro? O centro amanhã irá funcionar das 9 às 13 horas. É um horário interessante porque vamos ter a segurança, muitas lojas do centro vão abrir e com certeza teremos um movimento bastante interessante. E existe alguma loja que vai ter horário específico? Não, o horário que está combinado é esse, né? De antemão, um horário de 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. Esse seria um horário de sábado. Então amanhã, como feriado, foi isso que ficou combinado. E existe alguma espera de movimento? Vocês esperam um bom movimento? Sim, como está se aproximando o fim de ano, né? Já estamos na porta do dezembro, inclusive quero aproveitar a oportunidade de dizer que está também combinado, está também acertado, que todos os domingos do dezembro o comércio irá abrir. Isso também será um incentivo para o comércio do centro. E vem aí também uma campanha da Associação Comercial que isso tudo vai incentivar o movimento aqui no centro, o comércio central da cidade. Olinto, muito obrigada então pela entrevista. Bom, lembrando que os bancos também não abrem. Quem tem conta que vence no dia 15, pode pagar na quarta-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina, pelas informações. A seguir, no mês da consciência negra, a gente entrevista a presidente da UAB Alagoas. Como a entidade pode agir em casos de injúria racial e discriminação? Eu volto daqui a pouco. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho